Olá, tudo bem? Meu nome é Maria José Boaventura, sou artista clássica e professora de arte. Sou proprietária do ateliê Maria José Boaventura e há mais de 30 anos trabalho com o ensino de artes visuais. E hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a técnica da aquarela, sobre a pintura da aquarela. Mas antes de abordar e fundamentar este tema, eu gostaria de fazer uma observação, porque existe uma diferença na pintura com a tinta a óleo, com a tinta acrílica. Na aquarela, a gente trabalha uma lâmina de água sobre o desenho. Então, muitas vezes, essa tinta, essa mancha de água, ela passa por cima do desenho. E muitas vezes, na tela, a gente acaba preservando um pouco esse desenho, levantando a imagem, usando a linha como limite. Por isso, nós precisamos conhecer as técnicas, os procedimentos, para a gente dominar essa utilização da água, que por hora ela nos conduz e outras vezes nós a conduzimos. Então, é essencial que nós tenhamos conhecimento da técnica. Mas antes de falar dessa técnica, eu gostaria de falar um pouco sobre a história, sobre os artistas. Eu preparei uma aula com o conteúdo direcionado para esse tema. Então, vamos lá. A aula que eu preparei para vocês tem o título Aquarela, a surpreendente técnica da transparência. Os temas que vou abordar são a história da aquarela, conceito, os artistas que contribuíram para essa técnica, e a técnica em si e o material. Bom, então vamos conhecer um pouco da história, porque eu acho que fundamenta bem o tema abordado. A aquarela, como nós conhecemos, hoje em dia, ela foi desenvolvida na metade do século XVIII, através da escola inglesa. Mas o pigmento diluído com água e aplicado sobre papel diferente, como pergaminho, ele surge na China, no século I. Então, nós temos aí uma técnica com mais de dois mil anos. E interessante ressaltar que na China, a pintura em aquarela, ela era considerada como as três perfeições, por ser uma atividade voltada, considerada como uma atividade de erudição e cultura, juntamente com a caligrafia e a poética. Bom, então nós temos aqui uma imagem de uma pintura chinesa, aproximadamente do ano 300 a 400, não tem uma data aqui correta para fornecer. Uma pintura cheia de detalhes, uma pintura que encanta os nossos olhos, quando a gente vai observando e abrindo. Bom, essa pintura é um fragmento da nifa do rio Luó, de Gucaizá. Na sequência, gente, nós temos aqui uma pintura de Tadeu Gatti, que foi um dos primeiros artistas na cultura ocidental a trabalhar com pintura em aquarela. Esse trabalho é de 1366, o título do trabalho é Anunciação dos Pastores, e ele foi muito divulgado no norte da Itália, na região de Florença e Veneza. Outros artistas também que influenciaram muito na história da aquarela foram os artistas ingleses, que a gente já comentou lá no slide anterior, que a aquarela foi desenvolvida no século XVIII na Inglaterra. Mas antes disso, anterior a isso, o inglês John White registrou em pinturas e aquarelas o Novo Mundo, ele fez uma viagem para o sul, Novo Mundo, é hoje a Austrália, né? E na Austrália ele registrou os costumes das pessoas, os ambientes, e por esse feito ele foi considerado o pai da aquarela. Mas volto a ressaltar que só no século XVIII ela passou a ser considerada uma técnica autônoma e independente, e na Europa ela ficou reconhecida como arte inglesa. Bom, porém, quem vai incluir definitivamente a aquarela na cultura ocidental é a Albrecht de Rê, que é um alemão, que produziu mais de 120 aquarelas naquele tempo. Os trabalhos dele são datados de 1500. Aqui nós temos a famosa Lebre, jovem Lebre, de 1502. Outro trabalho dele, muito divulgado, que a gente estuda bastante, é essa questão da flora, como ele trabalhava a vegetação dos locais. Então, isso aqui chama Grande Pedaço da Relva de 1503. Bom, então vários artistas contribuíram até esse momento para que a aquarela fosse evidenciada na história da arte. Um dos grandes artistas que surgiu nesse tempo foi o William Tanner. Ele foi o maior aquarelista de todos os tempos. Ele fez mais de 19 mil aquarelas, é muita coisa, né? E além de sua contribuição para a aquarela, ele também influenciou muito no movimento impressionista. Monet e Pizarro, que são artistas impressionistas, ficaram encantados e curiosos para conhecer a técnica de Turner e vai para a Inglaterra. Os dois artistas que eu mencionei são franceses. E eles vão para a Inglaterra e vão exatamente para o local onde o Turner tinha o seu ateliê para entender por que ele usava esses movimentos, né? Uma vez que, na época do Turner, a técnica, o movimento era o romantismo com uma técnica de pintura mais realista. Mas isso nós vamos falar em outro momento. E outros aquarelistas também que foram importantes foi o Samuel Palmer e Cotman, que foram da escola inglesa. Hoje nós temos até marcas de aquarelas com o nome Cotman, em homenagem a esse aquarelista. Bom, aqui eu gostaria de mostrar para vocês esta pintura de Turner, que é uma das aquarelas que, se a gente pensar e observar, olha como que, naquela época não existia pintura abstrata e como que ele faz desse tema e dessa mancha uma abstração, né? Embora para ele tinha um propósito, né? Que era um naufrágio. E aqui essa pintura eu chamo um náufrago, né? Um naufrágil, de 1834. Bom, uma outra preciosidade que eu gostaria de trazer para vocês são os cadelos de Turner, né? Ele, eu consegui esse material e olha como que, eu gosto de mostrar isso para vocês terem conhecimento como é importante a prática das técnicas que a gente vai aprender, né? Como ele, mesmo ele já sabendo, ele tinha esses projetos anteriores, ele pesquisava, né? Então, ele tem manchas aqui fantásticas com a aquarela, né? Aqui tem um acúmulo de pigmento, aqui ela fica mais aguada, né? Então, é isso aí, ó. É importante a gente exercitar antes de concluir um trabalho, antes de aprender e ter um produto, né? O processo de aprendizagem, ele é muito importante para que a gente tenha bons resultados. Bom, aqui é outro trabalho de Turner, né? E é interessante que essa pintura é na Suíça, na cidade de Fluellen. E eu fui pesquisar, né? Essa cidade e tudo e encontrei a mesma cena, o mesmo local onde ele usou para fazer essa pintura. Então, olha que vocês vão observar como a vista é essa, né? O recorte é o mesmo e olha a leveza, né? Que ele dá para esses rochedos, né? Para essa pedra. Então, é isso. Vamos ver outro trabalho de Turner, que é Veneza. Veneza é muito inspirador, né? Para os artistas. Também ele, aqui ele preserva algumas, a gente consegue ver alguma marcação só, que ele conduz o pincel, o resto a própria mancha vai construindo a imagem. Mais um trabalho de Turner. Não sei se vocês estão conseguindo observar. Mas todo esse material vai ser disponibilizado para vocês depois em PDF. Vocês vão poder ver as imagens com qualidade melhor, ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.